Agradeço Eu não presto Sueira e vulgar Sou sem começar Sou na minha vida Eu sou filha da tua Eu sou cria da tua costela Sou antiga, sou solta na vida E sou dividida Tras carinhos Seu amigo Se ajeite comigo E de graças a Deus Agradeço Seu amigo Seu amigo Se ajeite comigo Agradeço 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 Eu sou filha da tua Eu sou cria da tua costela Sou antiga, sou solta na vida E sou dividida Para os carinhos Seu amigo Se ajeite comigo E de graças a Deus Agradeço 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 Agradeço